Foi outro dia, não faz muito tempo, o homem vinha no seu caminhar Ele sabia, não estava sozinho, tinha gente, tanta gente pra acompanhar Hoje ele chega assim na minha frente, na memória e de repente pego a relembrar Lá vou eu, lá vou, lá vou eu vou com você E lá vou eu com a voz e eu, se foi bom vai ser melhor Lá vou eu vou com você, lá vou a voz e eu, que sorte que você voltou Meu rio grande do norte quer você, governador Fortaleza, governador, acabou o governador Pra rescatar a simplicidade, aos homens da cidade, ritoral e guerrião Só mesmo que foi reino a tarde, a majestade, que me a felicidade, meu governador Hoje ele chega assim na minha frente, na memória e de repente tudo clareou Lá vou eu, lá vou, lá vou eu vou com você E lá vou eu com a voz e eu, se foi bom vai ser melhor Lá vou eu com você, lá vou a voz e eu, que sorte que você voltou Meu rio grande do norte quer você, governador Outra vez governador Lá vou, governador